Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana. Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, o Yorick aqui no top com a estratégia do Yorick, Split Push Infinito, tá? Pra quem não sabe, rapaziada, o Yorick é um campeonato totalmente forte, um dos campeões mais fortes aqui do top. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês, né, a estratégia do Yorick, Split Push Infinito, que basicamente consiste em ficar no top o jogo inteiro, splitando, tá? Sem sair daqui. Então é como se fosse um Split Push literalmente infinito, onde a gente não sai do top a custo nenhum, tá bom? A estratégia é bem forte porque o adversário não sabe lidar com isso, tá? Ele pensa que o Yorick vai sair pra ajudar o time, ainda mais depois de pegar a vantagem, né? Porém, rapaziada, a gente vai surpreender o cara simplesmente ficando no top a todo custo, mesmo que o time precise de ajudar no dragão ou em qualquer objetivo que seja, beleza? A única coisa que a gente vai acabar ajudando, na verdade, é o Arauto do Vale e também as Vast Larvas, que são coisas que ajudam o Split Push a funcionar melhor, tá bom? O Yorick, pra quem não sabe, é um dos campeões mais temidos no top, ainda mais quando você faz uma estratégia como essa, que você abusa dessa vantagem que ele tem de levar torres, beleza? Então vamos que vamos pra essa partida insana, não esqueça, se você gosta do conteúdo do canal, deixa o seu like, seu like é muito importante pra ajudar no engajamento, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, o último vídeo de Panther que eu postei ontem não pegou nem mil views, rapaziada, porque o pessoal esqueceu de dar o like, então se você gosta do meu trabalho, família, deixa o seu like, seu like é muito importante pra ajudar no engajamento e melhorar muito o meu trabalho, pra quem não sabe, rapaziada, mesmo que eu não faça um vídeo legal e vocês esquecem o like, o YouTube simplesmente não manda pros inscritos, tá, e isso prejudica muito o meu trabalho, tá bom, rapaziada? Hum, sortudo, hein? Ele ganhou o shoot bem na hora que eu dei o quezinho pra finalizar, tá bom. Não conseguiu matar ele, tá, mas deixando ele com a vida baixíssima embaixo da torre, beleza? A gente vai conseguir pra base, bem tranquilo, comprar já o primeiro item, tá bom? Então, como eu tava falando, rapaziada, quando vocês não dão like, o YouTube não recomenda o conteúdo para os inscritos, isso prejudica muito, muito o meu trabalho, e aí mesmo que eu não faça, mesmo que eu faça um vídeo legal, acaba não pegando view porque o YouTube não recomenda se você não dão like, então se você puder deixar o seu like, família, vai ajudar muito, muito, muito de coração, tá bom? E isso faz muita diferença no meu trabalho, beleza? Vamos voltar pro top agora, como vocês puderam ouvir, eu venho de Ignite com a estratégia, por quê? Galera, eu não vou sair do top, então eu não preciso de TP, sacou? Pra poder ajudar nas rotas, porque eu não vou usar, eu não vou sair do top de jeito nenhum, então o TP acaba não sendo tão múltiplo pra gente nesse sentido. Toda vez que a gente for pra base, vai ser ou quando matar o cara, ou quando crachar o wave na torre, como foi agora, né? E como a gente vai jogar no split push, a gente precisa de força de 1v1, Ignite ajuda a gente a ficar mais forte nesse 1v1. Como vocês podem ver, eu tenho quase o mesmo farm que ele, né? E estou na lane no mesmo tempo que ele. Isso é por conta da gente ter dado o recal na hora certa, tá bom? Como vocês podem ver, o melhor é que ele está com o auto-ataque bem lento, tá? Mano, por que ele está com o auto-ataque tão lento? Porque a gente está trazendo, família, 2 pontos de dano no nosso auto-ataque, tá bom? No nosso... nossa runa. Mano, como assim? Lá na hora de você escolher a runa, você pode escolher ou o ataque speed e dano, ou o dano e dano. Eu trouxe 2 de dano, tá bom, rapaziada? Por isso que eu estou com o auto-ataque lento. Porém, apesar de a gente ser um pouco lento para farmar e para poder bater no cara, quando a gente der o Q, vai causar um dano muito diferente, tá bom? Isso é por conta que a gente escolheu uma de dano e uma de dano lá nas runas, tá? Isso faz muita diferença. Como você vai ver, eu acabei amassando Ione ali na troca. Bem fácil, beleza? Ó. Segue farmando tranquilo. Como a gente está com 2 runas de dano, o nosso próprio auto-ataque cura mais, tá? Quanto mais dano a gente causa no minion, mais a gente cura. Então a gente tem esse sustain bem forte, mesmo estando contra um campeão bem poderoso, que é o Ione, beleza? O TP, como eu falei para vocês, não faz diferença nenhuma para nós. Não faz diferença nenhuma, tá? Tipo, zero diferença, mano. A gente vai jogar sempre ou no crash da torre ou no abate. Tá bom? Ó. Capricha no farm, tá? Bota o cara embaixo da torre já. Prepara a visão para a vastilarva, beleza? É muito importante você ter a... A referência desse recurso, família. Beleza? O Ione pegou o level 6, eu vou pegar também. Aparecendo a vastilarva no time exato, tá? Ó. Pode invocar a donzela logo, para você não ficar... Sem a proteção dela e usa... A proteção que ela te dá para você farmar, tá bom? Vamos fazer, família. O jogo é praticamente... Injogável para o Ione, tá? Se ele tentar qualquer coisa, ele morre muito fácil. E se eu x-alvinha, pode ser que ele morra também. O Ione tentou alguma coisa, já tomou o cercadinho da vida. E foi mandado embora. Se tiver qualquer problema aqui que o Shaku encarar, eu consigo ajudar muito fácil. Antes de vir fazer essa jogada, eu vou só limpar aqui as frutas, né? Para a gente ganhar um pouco mais de vida. Vai dando o Qzinho para você curar. Ajuda a vastilarva. Já volta para o top botando aquela pressão monstra, beleza? Se o Shaku quiser fazer qualquer coisa aqui, ele vai só morrer, mano. Matamos aqui o Arunguejo. Garantimos a vastilarva para o time. Lembra que eu estava com menos farm do que o Ione? Meu farm já passou o dele, tá? Porque eu estou com mais poder que ele no sentido da rota, tá bom? Estamos indo para 60 de farm já. Coitado, já está com 30 e pouco, mano. Estamos quase indo para o dobro do farm dele, né? Mesmo não tendo dado o recalço, você vê que eu estou com sustain na lane. Eu estou com a vida cheia e pressionando. O Iorek tem esse potencial. Ainda mais quando você vem com as duas runas de dano no Q, tá? É muito importante que vocês façam as runas certas, família. Se você não está com a runa certa, o seu Iorek não vai ser tão forte quanto esse que eu estou trazendo nesse vídeo para vocês, tá bom? Eu vou dar mais over aqui, porque o primeiro que eu vou fazer é a trindade, tá? Ó, não matei, mas mandei para debaixo da torre e mandei para a base, né? Mandar para a base, família, o equivalente é matar, porque o Iorek dá muito dano na torre do cara, beleza? Ó, mais farm ele perdeu. Se ficar, pode morrer. Vou dar um pouquinho de pressão aqui. Mas eu já estou pronto para ir para a base, tá? Vou botar a pressão máxima que a gente puder. Ele está tentando gastar meus recursos, perder minha donzela. Mas eu vou só puxar essa outra e vou botar ele na torre de novo, mano. Vou botar ele para tomar pressão na torre de novo. O Shinzawa pode acabar gankando, viu, família? Realmente é um campeão bem forte nesse sentido. Então a gente vai dar uma recuada para a gente não perder a donzela, tá? E botar esse cara para perder bastante tempo. Repara, 70 segundos de farm. Não faz falta nenhuma, família. O TP, tá? O TP não faz falta nenhuma, mano. Nenhuma mesmo. É bem forte o nosso jogo. Chaco. Se precisar de ajuda, drag. Avisa. Avisa. Que mando donzela bot para puxar rota e o bot ajudar. Dei uma calzinha, tá? Para o Chaco fazer drag. Conrado, como você vai ajudar o drag e o Chaco no drag Se você não sair do top, tá? Basicamente, se a gente utilizar a donzela, família E apertar o ult novamente na direção do bot Ela vai lá no bot e puxar a rota para o meu time, tá? Assim fazendo com que o bot tenha espaço Para poder largar a lane e ajudar no drag, beleza? É assim que a gente ajuda, tá? Tá bem interessante essa estratégia. A primeira barricada já vai cair aqui bem facilmente. Não vai pegar duas barricadas, na verdade, tá, família? Não vai pegar uma, não. Vai pegar duas, tá? Sai debaixo da toa para não tomar muito dano. Vai dar um outro ataque nele. Ó. Dá o ataque seco, sem dó. Ó. Perdeu a troca sem chance para ele fazer qualquer coisa. Agora foi um pouco ruim que a gente perdeu a nossa donzela. Mas a pressão está bem absurda em cima dele. E essas trocas curtas não é bom não, que ele consegue talvez encaixar uma boa sequência e tentar finalizar a gente, tá, família? Uma play meio... Meio de momento. Vou tomar um pouco de cuidado para não tomar um gank. Ó, pegar essa barricada. Quase que eu pego a barricada. Vamos sair um pouco por causa do Xin Zhao. Normalmente o Yone tá, mano, fazendo nada. Tá sendo, mano, extremamente amassado embaixo da torre, tá? Se ficar, vai tomar um ignite e morrer, velho. Tipo, não tem o que ele fazer se ele ficar, tá? Invoca aqui as criaturas. Caralho, encheu a vida. Deu TP. Tá bom. Yone deu TP. Isso é muito bom para mim, porque ele tirou um recurso muito valioso dele, tá? Eu ainda tô com o meu ignite na mãozinha para poder utilizar. Fui para a base, comprei aqui o Machado do Termestre. Vai nos dar para a gente Move Speed. Vai nos dar dano e também Attack Speed, tá? O Fago dá a passiva da Fúria, que dá Move Speed quando a gente bate no cara. E o Fugor dá para a gente 10 de aceleração de habilidade. Além disso, dá o Lâmina Arcana, que duplica o meu dano de auto-attaque quando eu utilizo o Q. Beleza? E ele vai pegar umas barricadinhas. Tudo bem, não tem problema, tá? Até porque a gente deu um recalzinho ali para poder encher essa vida e voltar praticamente com a trindade comprada, tá bom? Vamos agora voltar para o top. Yone tá sem vida. É só por isso que ele conseguiu bater na torre, porque ele deu o famoso TP sem encher a vida toda, né? E agora, família, ou ele assume a superioridade aqui na lane, ou ele vai acabar morrendo e perdendo a torre inteira de uma vez só, tá? Pegou o Vasco de Larva para tentar levar a torre. Ele pega o Vasco de Larva para tentar bater em torre e eu já faço o contrário, já. Eu logo bato na torre direto, sacou? Sai daqui, desviei lindamente. Ganhamos o Speed, porque você não sabe onde tá o Jungle. Matei ele bem tranquilo. Mesmo ele fazendo todas essas traquitamas dele, que é ficar pulando, ganha shield, sei lá o que faz também. Consegui matar ele bem tranquilo. E vamos castigar bastante essa torre, galera. Ainda bem que eu não usei a Donzela, porque eu ia perder ela. O Shinzawa acabou flechando para me gankar, tá tudo bem, tá família. Shinzawa gankando aqui. Dá espaço para o Dragon para o meu time e o Yone acabou sendo solado bem tranquilamente. Vamos agora construir uma bota de armadura. O Yone dá muito dano físico. Porque ele é um campeão de alto ataque, né rapaziada. Então ele vai jogar aí batendo bastante nos hits. E apesar de a gente ter morrido, o Yone não pegou assistência, né. Ou seja, ele não reconstruiu nada com esse pequeno abate que ele conseguiu. E ainda a rapaziada perdeu uma barricada, tá. Então foi muito bom para a gente. Para piorar a situação desse rapaz, a gente ainda manteve a Donzela na bag. Na bag não, a invocação da Donzela, tá. Na bag, a Donzela não objeto para estar na bag. A Donzela é meu espírito aliado da Ilha das Bênçãos. Pode falar assim dela. A Donzela não foi invocada ainda, né. Então a gente pode invocar ela para a lane, tá rapaziada. Caso o Yone dê qualquer win, a Donzela vai machucar muito ele, véi. Vamos ver se a gente consegue uma oportunidade aqui. De iniciar uma troca antes dele conseguir pegar a barricada. Conseguiu. Mas está lá atrás já. Beleza. Já tomou ali a maldição, né. Que é o ex-ninho do Yorick. É só botar pressão, tá rapaziada. Como x-a, ele pode estar fazendo arauto, mano. Eu não quero perder arauto não. Eu gosto muito de pegar arauto porque me dá potencial de destruição de torres muito fácil. Eu vou iniciar, tá. Mesmo sem Chaco. Vou chamar o Chaco para o dragão. E vou iniciar arauto. Por quê? Eu tenho Yasuo me ajudando. Eu tenho Donzela me ajudando, tá. Então eu não tenho só um campeão me ajudando. Eu tenho... Eu tenho um campeão, um espírito, mas vários espíritos pequenos, véi. Yasuo humilde. Você viu que eu derreti o arauto? Isso é por causa do dano, tá, família. Da Donzela e da Trindade. Olha como eu estou agressivo, véi. Roubou, mas vai pagar um preço, hein, filho. Vai pagar um preço ter roubado isso, tá. Vai pagar um preço. Eu vou levar essa torre sem dó agora, mano. Eu ia segurar a onda do arauto para poder ficar mais sossegado. Mas eu vou sem dó usar arauto já, tá. Vou invocar a criatura. Sem dó do cara. Não tenho dó não, família. Eu não tenho dó de roubar meu aronguejo. Você pegou meu aronguejo. Eu invoquei um aronguejo um pouquinho maior. Ok. Ele vai ainda bater no arauto ainda. E agora, família, praticamente a torre ele já caiu, tá. Não tem muito que ele consiga defender isso. Se ficar querendo fazer o milagre aqui, vai ser abatido. Melhor guivar a torre, véi. Melhor guivar a torre. Morre aí, filho. Falei. Deixa a torre cair, irmão. Fica inventando moda, querendo fazer milagre aqui. Vai morrer e vai perder a torre do mesmo jeito. É o poderoso Iorik, rapaziada. É o poderoso Iorik, tá. Dá a tchau para a torre dele. Sem chance de jogo. Acho que eu levei a torre sem gastar o demolir. Talvez eu tenha o demolir na próxima. 14 segundos morto. Estamos destruindo a top lane de uma forma absurda, tá. Tá morto ainda, o cara tá morto ainda, família. Tem demolir ainda? Vixe, Maria, tem demolir. Essa torre vai embora também. Meu amigo, que tristeza. Talvez eu esteja morto. Tem pessoas aqui, tá. Ó, o Gidal tá com medo de vir pra cima. Ser estourado pelo meu dano. É, é bom ter medo mesmo. Vamos voltar agora, tá. A gente levou uma torre. Mano, olha o que a gente fez com o top, velho. É muito bizarro, família. Tipo, o jogo não tá nessa pegada ainda, mano. O jogo não tá nessa pegada, velho. Tipo, é bizarro, mano. Nós já tá, tipo, na T2. A T2 tá metade da vida caída. Olha isso, velho. Tipo, não tem nada perto acontecendo no jogo. O Iorik é realmente um absurdo no League of Legends, cara. É um campeão, assim, de um potencial insano de poder, né. O jogo é split push infinito no top, não é? Então a gente vai voltar pro top. Lembrando, rapaziada. Se você gosta do meu trabalho, dá o like. O último vídeo não pegou nem mil views, rapaziada. Então se você puder deixar o seu like nesse vídeo, vai fazer muita, muita diferença pro meu trabalho, tá bom? De coração mesmo, família. Isso é muito importante, beleza? Vamos voltar pro top agora. Com muita tranquilidade. Beleza. Eu trouxe a Tiamat porque ela vai me ajudar a puxar mais ainda a rota e meu split push vai ficar mais forte, tá? Não enrola não, família. Invoca o espírito da donzela. Tipo, não fica... Não fica deixando ela presa dentro do mundo dos mortos, não. Mas traz ela pra jogo, beleza? Esse é o meu estilo de jogo. Tem jogador de Iorik que não gosta, não fica invocando a donzela. E tudo bem, cada um tem seu estilo, né. Mas eu sou um jogador que gosta de andar com a donzela do meu lado, mano. Beleza? Agora, fazer... Fazer um roubo não. Vamos reivindicar o que nos pertence, né. Como a gente levou a torre do top, a gente tem direito a farmar a jungle do adversário. Então a gente reivindica aqui a nossa jungle, né. Que é a nossa mesmo. Farma toda a nossa jungle. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado que você fica preso. Com o cercadinho da vida, ele traz a vida. Boa. Olha a diferença de farm, família. É quanto de farm? 160 de farm, família. Contra apenas 130 em 100... Cara, é 18 minutos do jogo. A gente tá quase com farm de 10 por minuto, tá? Detalhe, eu sou bem ruim pra farmar. Eu farmo bem mal. Dione já teve que fugir, já. Se tentar qualquer coisa, morre. E a torre cai, família. Sem chance de contestação, velho. Bizarro. Bizarro. É muito poder. Já vai começar a aparecer 2, 3 campeões. Reivindica a nossa selva. Se vir, tá morto. Se vir, o preço... É em sangue, tá? Acabaram... Machucando ali um pouco a minha donzela. Tudo bem, ela vai renascer daqui a 90 segundos. Vamos agora pra base. Veio quantos campeões no top, família? Acho que veio uns 4, hein. 3, 2... Uns 2, 3. Uns 2, 3. 4 não. 4 é muito. Tá? Vou fazer agora o item aqui da... A hidra profana, porque o Yone sempre sai com pouca vida, né? Então a hidra vai ajudar a gente a finalizar o cara que tá com a vida baixa, beleza? Vamos voltar pro top agora. Beleza. E Yone, se o Chaco vai te grudar, você tá ferrado, hein, mano? Yone fugiu. Não tem muito o que ele fazer, coitado. Tá difícil contra mim. Imagina agora contra o... Com o Chaco ajudando, né? E talvez eu ache que eu vou fazer um Baron nesse jogo, viu, família? O Yorek é um dos poucos campeões que tem esse potencial, tá? De fazer... Sendo um campeão que não é um lutador, etc, né? O Chaco acabou sendo abatido. Tudo bem, acontece. Fica tranquilo o Chacão. Matei como se não fosse nada. Podia ter fugido, mas eu quis forçar a jogada, tá? Boa. Matei três campeões ali. Dois campeões, na verdade, num contra quatro. Beleza? Deu bom. Tá. E na verdade, acabou sendo um quadraquil, né, mano? No final das contas, né? Tecnicamente. O item que a gente vai fazer agora, família. É o... Ih, os caras renderam. É isso, rapaziada. Esse foi o poderoso Yorek. 190 de farm e split push infinito. Rapaziada, então esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Se esse vídeo bater, família, pelo menos 500 likes, eu trago pra vocês a estratégia do Yorek. Split push infinito com itens de dano puro, tá, rapaziada? Pra gente estourar os caras no golpe do quê? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscreva no canal. Até pros vídeos, família. E tchau.